olá pessoal sejam todos bem vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal tudo bem com vocês que tá tudo bem graças a deus um sol bem forte é o verão acho que já chegou aqui em minas porque o sol tá muito quente não sei como que tá aí na cidade de vocês pouca chuva tempo muito seco estou tendo que regar as plantinhas sempre para quem não me conhece ainda eu sou a creusa e muita gratidão a todos que está aí comigo e se você chegou agora não esquece de deixar seu like e se inscrever também no canal se você gosta de plantinhas que aqui a gente fala muito sobre elas lançamos um projeto aí né uns dias atrás umas duas semanas né a luciene lá do canal cultivando sonhos me convidou a participar de um projeto que a realizar os sonhos né patrocinar o sonho de alguém que tem sonho em ter umas suculentas muita gente foi lá no vídeo deixou seu sonho lá eu agradeço a todos que foram lá eu deixei um coraçãozinho todos eu leio ali todos teve alguns que eu pedi para entrar em contato comigo no whatsapp a pessoa não entrou em contato falando que tinha pedido alguma coisa lá do sonho aí os que entraram em contato comigo eu realizei o sonho de três pessoas por enquanto né mês que vem já tem uma outra aí que está encaminhado e assim que a gente for podendo aqui né a gente vai enviando umas plantinhas geralmente quando a pessoa compra comigo que fala que está começando o cultivo eu sempre mando umas outras plantinhas a mais essas mais simples né que é demais que a gente sempre tem mais né então quem compra comigo aí sabe disso que eu sempre mando alguma coisa para pessoa ajudar aí né no início da pessoa e hoje eu vim contar para vocês né sobre o sonho que eu realizei aí da Janaína gente vamos falar um pouquinho sobre o que que é um sonho né o sonho gente quando a gente sonha a gente mantém a nossa mente ativa né eu acredito que o sonho nos dá as forças bastante forças para gente não desistir dos obstáculos que a vida nos dá porque obstáculos gente sempre vai ter né sempre vai ter obstáculos no nosso caminho mas a gente tem que ter muita fé em Deus e lembrar que a nossa felicidade está nas nossas mãos e não está na mão dos outros só nós somos responsáveis pela nossa pela nossa felicidade você não pode ser feliz por ninguém e ninguém pode ser feliz por você mas a gente pode contribuir com a felicidade do outro não é isso e foi pensando nisso que a Luciene né gente lá do canal cultivando sonhos lançou esse projeto para a gente realizar o sonho de alguém e deixar alguém um pouquinho mais feliz e na semana passada né eu realizei o sonho da Janaína a Janaína ela mora em Realengo no Rio de Janeiro Rio de Janeiro né eu mandei umas plantinhas para ela né coisa bem simples o sonho dela era ter uma pálida né aí eu mandei a pálida mais algumas outras aí para ela né e e ela ficou muito feliz gente e eu também eu fiquei muito emocionada com o vídeo que o filho dela gravou e mandou para mim no WhatsApp para alguém aí pode ser muito simples mas se vocês ver a emoção dela a hora que ela abriu a caixinha e pegou as plantas é assim como se diz né não tem dinheiro que compre não tem dinheiro que pague aquilo ali você pode ver que é uma coisa espontânea ela nem sabia que o filho estava gravando depois ela me falou ela falou sim que falou para o filho dela grava para mandar para Dona Creuza o pessoal me chama de Dona Creuza aí ele falou não eu já mandei e eu quero eu quero compartilhar com vocês esse vídeo aí daqui a pouquinho mas antes eu quero convidar você que mora em Realengo no Rio de Janeiro eu não sei nem aonde fica ou você mora perto para você ir lá visitar a banquinha que a Janaína montou a Janaína ela está empreendendo também com suculentas e o sonho dela é viver das suculentas e ela montou uma banca ela tem uma banquinha de suculentas que ela vende ela falou para mim que em frente ao hospital Albert de Aynes em Realengo o antigo Olivero ela falou que se falar assim todo mundo vai saber então gente você que tem oportunidade aí no Rio vai lá conhecer a banquinha e a Janaína uma pessoa linda formidável de um coração maravilhoso de uma simplicidade gente eu fiquei encantada com ela já virou minha amiga né claro como muitas outras que eu tenho aí então eu vou deixar o vídeo aí para vocês ver dela recebendo as plantinhas né e já vou despedir de vocês e vou dizer para vocês que já está a caminho mais duas caixinhas aí que estão é que vai realizar o sonho de alguém uma foi para o Rio Grande do Norte essa semana que seria para a Rita e outra foi para o Marcos que tem me dado o maior apoio aí né na aí no divulgação né do meu trabalho aqui mandei umas plantinhas para ele também que ele tinha um sonho em ter sempre quis oferecer umas plantinhas para ele essa foi a oportunidade porque é desde o início do canal final dele a gente sempre tem maior amizade aí não nos conhecemos mas é como se a gente já se conhecesse pessoalmente então gente fique aí com o vídeo vocês vão se emocionar também com a Janaína tá muito obrigado Janaína muito obrigado mesmo por por me proporcionar né esse carinho todo e essa alegria é toda então fiquem todos com Deus um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo E aí 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 Abertura